E falando em UFS, há 100 dias os professores e demais servidores da Universidade Federal de Sergipe estão em greve por melhores condições de trabalho e salários. Eles fazem agora pela manhã um protesto para marcar a data. E quem mostra pra gente ao vivo é o repórter Cleberton Macedo, que está lá acompanhando tudo de perto. Cleberton. Exatamente, Lani. Nós já estamos inclusive aqui com o presidente do Sintufs, que é o sindicato que representa os servidores técnicos aqui da Universidade Federal de Sergipe, Lucas Gama, que é ao meu lado, Lucas, segunda maior greve da UFS até o momento, 100 dias já. Exatamente, os trabalhadores técnicos administrativos, juntamente com os professores, estão em greve desde o dia 28 de maio. É uma greve nacional que já envolve todas as universidades federais do país e é seguramente uma das maiores greves que nós realizamos nos últimos tempos. Em todas as universidades, temos aí mais de 60 universidades públicas, os servidores pararam. Em todas as universidades federais, o trabalho do técnico administrativo em educação foi paralisado, porque nós reivindicamos do governo uma melhoria nas condições de trabalho, maior contratação de trabalhadores através de concurso público, já que nossa categoria vem sendo vítima de um processo de desmantelamento e substituição por trabalhadores terceirizados. Cobramos também 30 horas semanais para todos os trabalhadores e cobramos que o governo federal pare com o corte de recursos no orçamento do Ministério da Educação. Agora, tem uma principal reivindicação que atinge também, é a reivindicação também, dos professores que aqui na UFS também estão parados. Em 30 universidades públicas, os professores pararam, inclusive aqui em Sergipe. Os professores e vocês querem 27% de reposição salarial referente às perdas inflacionárias desde 2010. E o governo federal ofereceu que proposta? Lamentavelmente, o governo federal ofereceu uma proposta indecorosa de 21,3%, parcelados em quatro anos, o que na nossa opinião não repõe as perdas inflacionárias do primeiro mandato da presidente Dilma e infelizmente nos deixa amarrados por quatro anos, sem qualquer perspectiva de negociação, caso a inflação no futuro seja bem maior do que já é. Nós já tivemos agora no mês de agosto, Lani, a quarta rodada de negociações com o Ministério da Educação, Ministério do Planejamento e Orçamento e Gestão. E nessa última rodada que teve agora há pouco tempo, o que ficou definido? Tem previsão do fim dessa greve? Vão marcar uma quinta rodada de negociação com o governo? Ontem à noite nós recebemos um ofício do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e, lamentavelmente, o Ministério reitera esse índice abaixo da inflação de 21,3%, parcelado em quatro anos e apenas acena com a possibilidade de ter uma melhoria no nosso plano de carreira, mas somente em 2017. Uma melhoria, inclusive, irrelevante. Então, a greve continua por tempo indeterminado, uma vez que a categoria entende que os técnicos administrativos e os trabalhadores da educação, de modo geral, merecem uma atenção de verdade desse governo que se auto-reivindica, governo da pátria educadora. Olha, estou aqui também, muito obrigado, viu, Gama? Estou aqui com estudantes que estão apoiando o movimento. É o Iargo Souza, quer dizer que alguns estudantes apoiam o movimento? Sim, primeiramente, bom dia a todos, é isso mesmo, assim. Logo no começo, quando os técnicos e os professores deflagraram a greve deles, os estudantes fizeram uma assembleia também e criaram um comando de mobilização estudantil que está participando junto aos técnicos e professores desse movimento de greve. Por quê? Por entender que hoje a política educacional do governo atinge todas as categorias, técnicos, estudantes e docentes também. A gente já tem um corte nacional de mais de 10 bilhões na educação e isso significa dizer que as universidades que já enfrentavam problemas, hoje enfrentam esses problemas com a verba muito mais reduzida. Então, a gente está tendo problemas, por exemplo, a Bolsa de Iniciação à Docência, que é o PIBID, foi anunciado um corte do governo de mais de 90% nessas bolsas, que são estudantes das licenciaturas que vão às escolas, vão estar começando o seu trabalho profissional a partir dessas bolsas e isso foi cortado. Aqui na universidade, então, a gente desenvolveu uma pauta, tem tentado negociar com a reitoria, infelizmente o diálogo é muito limitado, então a gente tem, mas a gente acha muito importante essa mobilização dos estudantes junto aos técnicos, porque trata-se de uma pauta comum, que é a defesa da educação pública gratuita e de qualidade. Muito obrigado ao estudante. Lani Pacheco. Obrigada, Clébita. Eu te chamo, então, depois ainda nessa edição.